De repente eu não sei o que aconteceu mais Tu fizeste algo novo em mim, oh Deus O que eu esperava dessa vida é quase nada Se comparado ao que ganhei de Ti Fiquei feliz Era o que eu sempre quis Te amar e nada mais Me deixe paz e amor também lá em Salvador Deus em mim é tudo e muito mais Deus em mim é tudo e muito mais Foi bom te conhecer Realizei teus sonhos como em grandes gols Separei o que não era do que há de ser E eu desci os teus meios Transformei teu sentimento Devagarinho eu te fiz crescer Te amo demais E espero algo de você Que me ame nada mais Pois contigo estou Sim, contigo eu quero ir Dos teus beijos sofrer Dos teus planos me incluir Me entregar O que por mim fizer só Deus Esquecer não vou jamais Deus em mim é tudo e muito mais Deus em mim é tudo e muito mais Sou Deus que te anima Que te faz sorrir bem como o dia embala Que te dá a vida e que contigo fala Deus em mim é tudo e muito mais Sou Deus que te consola Que te faz canção e emagrece e prosa Que te vê tão linda com a linda rosa Deus em mim é tudo e muito mais Deus, em mim estudo e muito mais